A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você não tá presente, não tem demoração Já tenho nada, já tenho carro, tenho só onde está Já não tenho combustível pra ele roubar Segunda de manhã, faça-me presto em viajar Fugir, correr, morrer, bando pra cá Faça o destino do coração Viva na voz de cada povo de eu Faça o destino do coração Viva na voz Faça o destino do coração Viva na voz 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 Vocês são todos fóruns, eu do mesmo só Só vontade roto no prazo e nem rascar É falta de esperanças, jovens de trabalho Vivendo mais um dia, extraordinário Vem na década, na vida do acertado Vem na felicidade, vem na vida do Estado E a vida do amor, escorrendo o carro ao ar Só respeito, não se naçam, não se naçam Filho da puta, salavário Quero ver quem se salva, lá na porra do Senado Filho da puta, salavário Quero ver quem se salva, lá na porra do Senado Vamos bater, panela pra tirar o PT Quem sabe o meu candidato, pode se enxergar Discurso barato, pode convencer E você, outra vez, pode se fuder E você, outra vez, pode se fuder E você, outra vez, pode se fuder Todas as mesmas, pra te enxergar E você, outra vez, não se sabe o que é Mas é que o outro lado vai salvar você Filho da puta, salavário Quero ver quem se salva, lá na porra do Senado Filho da puta, salavário Quero ver quem se salva, lá na porra do Senado Filho da puta, salavário Filho da puta, salavário Quero ver quem se salva, lá na porra do Senado Filho da puta, salavário Quero ver quem se salva, lá na porra do Senado Filho da puta, salavário 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Eu nunca valia, a meu tempo e estuda Eu nunca valia, a meu tempo e estuda Foda-se! Eu nunca valia, eu nunca valia, a meu tempo e estuda Hoje eu invoco Maria Bonita, hoje eu invoco Lampião Hoje eu vou pro risca-faca, bater cabeça no baião Hoje eu vou pro risco-faca, bater cabeça no baião Associação O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL